Muitas pessoas falam assim, mas será que ela legou a tiazinha porque tinha muito peso, muita gente... O LP, meus empresários, meus produtores, nunca deixaram chegar nada em mim. Eu não sei... Em que sentido? Em sentido de... Ah, de propostas? Da sexualidade, dessas coisas todas. Ah, mas você nunca, 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 nunca. Pra mim, nunca. Ah, não chegava. Se eu chamar Angela, Caram, LP, pra contar alguma história, mas assim... Provavelmente eles... Eu nunca tive... Nunca isso, nunca foi pesado. O que era pesado, o que sempre foi pesado pra mim... Esse universo da sensualidade que a tiazinha proporcionava. Isso, pra mim, era pesado por mim mesmo. Tinha a ver com os outros, entendeu? Apesar que teve um dia que eu tava num hotel fazendo show e eu tava dormindo e apareceu um cara aqui na minha frente. O quê? Ele invadiu o quarto? Ele invadiu o quarto, ele comprou com a camareira, ele era o filho do prefeito da cidade, fiquei sabendo. Meus seguranças ouviram meu grito, porque eles ficam dormindo... Ou era um de um lado, outro no outro quarto do lado. Eu sempre... Depois disso, sempre ficaram um na porta, dormindo nos hotéis.